Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é José Cunha Rodrigues, antigo Procurador-Geral da República, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. As últimas semanas ficaram marcadas por uma entrevista da Procuradora-Geral da República, o Siligago, a RTP, que lhe pergunto é se também acha que existe uma campanha orquestrada contra Lucília Gago e contra o Ministério Público. Boa tarde. Obrigado por me terem convidado. Sabe que em termos de comunicação social não pode falar-se de campanhas, muito menos orquestradas. Pode falar-se de outra figura, que é a agenda setting e é aquilo que eu chamaria espiral do silêncio, em que até um certo momento ninguém fala de ninguém e a partir daí todos replicam as mesmas coisas. Eu vivi isso noutros tempos e senti como era realmente necessário saber alguma coisa da teoria da comunicação para explicar certos fenómenos. Sobretudo o exercício do silêncio também? Não. Em geral, portanto, aquilo que se chama, como sabe, da teoria da comunicação a espiral do silêncio. Durante algum tempo os olhos da comunicação não dizem nada. Depois começam todos a dizer a mesma coisa. E porquê que acha que isso acontece, em relação, por exemplo, ao atual estado do Ministério Público e ao se ligar? Porque há problemas, obviamente, porque há factos que merecem ser levados até ao público e porque esta matéria é essencial para a democracia e, portanto, para a convivência e para a paz social. Mas o Ministério Público, a seu ver, um dos problemas, parece-me, é o Ministério Público lidar mal com a crítica e com o escrutínio. A seu ver, o Ministério Público tem que ser escrutinado ou não? Sim, obviamente, e é. E como é que isso deve ser feito, de uma forma aceitável para o Ministério Público? O primeiro escrutínio que é feito ao Ministério Público é pelos juízes. Portanto, não há praticamente nenhuma decisão definitiva do Ministério Público. O juiz é o grande escrutinador do Ministério Público. E depois a comunicação social tem um papel também importante para comentar, para explicar e, por vezes, para criticar decisões que tomou o Ministério Público. E o poder político ou os partidos não podem também criticar? Eles podem, é evidente que a liberdade política é também a liberdade da expressão e podem eles próprios tomar posições sobre intervenções, sobre o próprio papel do Ministério Público, sobre as reformas a fazer. Então, acha exagerado falar sem campanha orquestrada, é isso? Eu nunca usei esse termo, porque, como lhe digo, é interessante muito saber alguma coisa sobre comunicação social e não é necessário orquestrar. Eu lembro-me sempre de uma reunião que tive num jornal, que não era um bom, se era do Norte, e de estar em vários jornalistas, não era uma entrevista, e estar em uma que era particularmente ignorante sobre as questões da justiça. Fez-me várias perguntas que eram autênticos erros de compreensão do sistema. Depois, quando todos me começaram a atacar, ele também atacou. Porque realmente era a altura, era a altura dos órgãos de comunicação tomarem posição. Mas sobre isso sabe-me muito mais que eu. Mas diria que o que tem acontecido nos últimos tempos tem havido uma ingerência política no trabalho do Ministério Público, ou isso não está a acontecer? Não, não há. A ingerência política é uma coisa que nós não podemos ver nas atuais circunstâncias. É evidente que os políticos têm um papel importante, logo, por ser a Assembleia da República que legisla sobre o Ministério Público e sobre a justiça. E é natural também que algumas decisões colidam com aquilo que é a opinião de agentes políticos. Ou porque, ao contrário daquilo que me sugeriu, ou porque acham que há ingerência da justiça na política. Mas todo este quadro resulta da lei. Nos últimos anos, houve intervenções recorrentes do poder político no sentido de judicializar aspectos importantes da vida política e da vida pública. Depois, claro, quando a justiça intervém, os políticos acham que há uma intermissão na política. Mas ela resultou de leis que foram feitas pelos políticos, e nomeadamente pela Assembleia da República. Mas legislar pela Assembleia da República é uma intermissão? Não, há uma competência da Assembleia da República. Portanto, a que é que se refere de gerências no passado do classe política? Está a referir-se a quê? Não, não estou a referir-me a ingerências. Estou a referir-me a intervenções que são legítimas e que se resultam da Constituição. Os magistrados não têm que ficar melinderados ou certibilizados pelo facto de haver reformas que alteram as condições de trabalho e as funções das magistraturas. Mas o que se verifica é exatamente isso. Eu sei que os magistrados do Ministério Público ficam muito melinderados cada vez que se fala em mudar alguma coisa. Sabe que é difícil falar dos Estados de alma? Os Estados de alma dependem da pessoa. E há, naturalmente, na parte dos magistrados, um certo receio de que haja reformas que possam prejudicar a sua independência ou autonomia. A se houver corremos esse risco atualmente? Penso que não. Penso que não. Todos os agentes políticos que têm falado dizem que não corremos esse risco. Mas o que tem sido proposto, por exemplo, é alterações ao funcionamento da hierarquia do Ministério Público, por exemplo. isso não implica os magistrados terem algum melindre também sobre o que pode vir aí? Essa pergunta é muito importante. Sabe porquê que há problemas na hierarquia? Foi publicada uma lei que deu como consequência este imbróquio em que estamos. A lei foi aprovada pela Assembleia da República. Há que perguntar aos senhores da política porquê é que publicaram essa lei. Mas o senhor não concorda com essa lei, é isso? Nessa parte não concordo. Porquê? Pode explicar. Porque a hierarquia deve ser reposta como deve ser. Neste momento, em rigor, não há o poder de dar instruções na base do Ministério Público. E, portanto, a reforma que aí viera, devia rever aquilo que foi a legislação? Sim, claro. Mas, de facto, quando essa lei foi publicada, eu tive a ocasião de encontrar um amigo, que é uma pessoa importante da política, e disse-lhe que era necessário ratificar imediatamente a lei. E houve uma proposta nesse sentido, mas ficou na Assembleia. Portanto, hoje, quando os senhores políticos reagem e dizem com uma voz totalmente que há uma falta de hierarquia, eles devem lembrar-se que foram eles que fizeram a lei. Qual era a proposta? Como é que acha que ficaria mais claro? A proposta era repor a lei anterior, que atribuía à hierarquia do Ministério Público, do topo até à base, poderes de dar instruções aos magistrados subordinados. E é isso que tem também toldado um bocadinho o funcionamento do Ministério Público e a própria ação de Lucília Gago? Não, eu não digo que seja isso, mas também é isso. Porque atualmente, como não sabe, a senhora procuradora-geral do CDH fez uma diretiva para contornar o problema e o sindicato do Ministério Público interpôs um recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, que está no Supremo há anos. Exatamente, é isso que eu lhe perguntar. Como é que é possível também estarmos há tanto tempo à espera de uma clarificação? Não devia ser possível. O que é que está a falhar, então, aqui? Falha é uma decisão. Do Supremo Tribunal? Do Supremo Tribunal Administrativo. Mas porque alguém interessa que as coisas não mudem? Ou não? Não podemos exterir esses juízos de fenómenos que nos tribunais são, não diria normais, mas são recorrentes. Há muitos motivos para que uma decisão seja preferida. A começar pelo estado de doença ou pelo impedimento de um dos juízos. Noutros casos é o excesso de processos que leva a que os juízos possam fazer uma escolha e dar prioridade a alguns processos em vez da outros. Pergunto-lhe, tem-se falado, vai haver uma sucessão de Lucília Gago, termina o mandato no outono, setembro, outubro. Pergunto-lhe que perfil é que devemos ter? Qual é o perfil ideal, se isso existe, de um procurador-geral da República? Eu não gostaria de fazer perfis porque não tenho hoje nenhuma legitimidade para fazer. Mas é evidente que um procurador-geral da República tem de ser tecnicamente muito competente. e ter uma visão multicultural do direito, porque ele vai agir em todas as áreas. Depois cultura, depois mundo, depois bom senso. Porque o bom senso é uma das qualidades inatas, ou deve ser, de qualquer magistrado. Como também, noutras profissões, acontece. E tem notado falta de bom senso? Não tenho notado, tem a dizer que o bom senso é fundamental. Não, mas estou-lhe a perguntar, tem notado alguma falta de bom senso? Sim, mas não é neste caso concreto, tenho notado que... Mas aqui em todo o lado. Reparem, eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos no Tribunal de Justiça, em contacto com todos os países membros da União Europeia. E sempre houve decisões que podiam ser consideradas de falta de senso. Os magistrados não são ungidos pelo poder divino. Os magistrados fazem um curso de direito. Tem que ter um magistrado. Fazem depois um curso de dois, três anos, até chegarem a magistrados. Coisas que há em poucas profissões. E depois trabalham numa área em que o erro é comum. Porquê que há recursos? É porquê que corrigir os erros. Não há na comunicação social. Não há noutras áreas. Noutras áreas, infelizmente, com a medicina, por vezes os erros já não são reparáveis, porque a pessoa não está cá para os reparar. Mas o direito e a justiça têm essa característica. É possível reparar um erro cometido através de um recurso. E diria, portanto, que é alguma coisa que pode tranquilizar as pessoas. Por exemplo, quando houve, no recente caso da Madeira, em que houve, e no caso do Star de Campos, em que houve pessoas que ficaram detidas e depois saíram até sem nenhum tipo de medida com a ação e nem serem acusados, nem serem erguidos, isso, a seu ver, são, por assim dizer, erros normais da justiça. Faz parte? A palavra normais foi a setora que a empregou. Eu não diria que são normais, porque o erro nunca é normal, mas existe. E perante duas decisões tão antagónicas, eu pessoalmente julgo que uma está errada, mas não posso dizer que óbvio que eu não conheço o processo. Voltando à escolha e à sucessão do Silegarro, o processo de escolha do procurador ou da procuradora-geral da República deveria ser alterado, ter um cunho menos político? Não, não. O procurador-geral da República deve ter uma legitimidade política. É o único membro das magistraturas que tem uma legitimidade política. Isso é fundamental. É um cargo que tem que ter a confiança política dos partidos? Não, do Presidente da República e do governo. O antigo procurador-geral da República, Pinto Monteiro, dizia que a figura do procurador-geral da República era a da Rainha de Inglaterra. Você considera que com o Silegarro foi assim e que é essa a figura do procurador-geral da República, a Rainha de Inglaterra? Ou está muito datada? Em termos históricos, o que se dizia era que eu tinha poderes a mais. Portanto, é tudo o que não é o Rei ou a Rainha de Inglaterra. Portanto, depende de cada pessoa assumir quais são as suas funções, quais são os seus deveres, quais são os seus poderes. E penso que isso foi mais uma figura retórica do que outra coisa. Por vezes, portanto, a retórica substitui o realismo que deve revestir todas as declarações públicas. O senhor, quando foi procurador-geral da República, também ficou conhecido pela alcunha de arquivador More. Acha que era injusto esse nome que lhe dava? Repara, isso é também retórica. A imprensa gosta de catalogar. E nem sequer se dá o trabalho de ver se eu arquivava algum processo que o Procurador-geral não tem, em princípio, poderes para arquivar nada. E se forem ver a procedência de acusações nesse tempo e nos tempos seguintes, veem que não há nenhuma variação. Os casos que foram acusados foram sensibilmente sobre os mesmos, mas nem sempre nos tempos posteriores. Isso é mais uma... Repara, a comunicação social é um elemento estruturante da democracia. Devemos ter isso em conta. Mas devemos também exigir que cumpra o requisito de verdade e de... não é prover a confiança na justiça, mas não agir como agente que cria desconfiança na justiça. Como muitas vezes é o caso, só publicam escândalos e o escândalo é aquilo que muitas vezes acontece com uma decisão em centenas de milhares que está errada ou que pode ferir a sensibilidade das pessoas. Mas perante isso, como é que a justiça, e neste caso o Ministério Público, devem atuar? Também não devem esforçar-se, como o senhor começou por dizer, de comunicar e explicar publicamente algumas decisões mais controversas? Sim, devem explicar. E acha que nos últimos anos isso tem sido feito ou não? O Ministério Público tem caminhado nesse sentido? Eu nos últimos anos vi... Ou está antiquado? Vi muitos comunicados publicados pela Procuradoria Geral da Apoia. Mas ainda é, e eu digo isso não, porque tem qualquer preconceito contra a comunicação social. Foi um domínio que sempre me fascinou e que está muito perto da justiça. Portanto, a justiça faz julgamentos jurisdicionais. A comunicação social faz julgamentos de opinião. E devia haver um sistema em que cada uma das estruturas se contivesse dentro dos seus limites. Se a comunicação social, pelos juízes, a opinião que faz prejudicar uma ação que está a decorrer nos tribunais, isso é negativo à justiça e negativo à palavra. Mas o que é que defende? O que é que se pode fazer? O que mecanismo é que defende, então? Alguns países têm mecanismos. Por exemplo, proíbem a comunicação social de publicar certas matérias que estão em julgamento. Só pena de desobediência e de uma pena pecuniária, ou mesmo de prisão. Eu não sugiro que isso seja feito no nosso país, mas eu penso que é necessário que as coisas evoluam. O mundo mudou. Nós não estamos hoje numa situação como estávamos há 20, 30, 40 anos. Mudou. A noção de verdade mudou. Como sabe, pelo menos fake news, como sabe. Mas além da verdade, há outros problemas. A sociedade mudou. A sociedade hoje vive no mundo a que um filósofo, o Bauman, o Bauman chamou de sociedade líquida, que está sempre a mudar, está sempre a moldar-se à nova realidade, vive na espuma dos dias, e mais que isso, está sempre no processo de escolha. As variações são constantes. Portanto, isto gerou uma sociedade que perdeu crenças. A sociedade deixou, em certa maneira, de acreditar na justiça. E esse mecanismo de que está a falar poderia, por exemplo, salvaguardar algumas violações do segredo de justiça que têm acontecido? Repare, o segredo de justiça é outra realidade que ajuda muito as pessoas que têm poder, ou que são notáveis. Porque as pessoas sem poder, ninguém fala delas em termos de segredo de justiça. Veja que, pouco depois de terem posto na Constituição a proteção do segredo de justiça, publicaram uma lei que diz que o processo penal é público, sob pena de nulidade. E, apesar de ser público, a maioria dos casos que têm alguma linda continuam a estar em segredo de justiça, porque o assistente pede, porque o origuído pede, ou porque o mexer público pede, não respeitando o paradigma que foi aprovado pelo lei, de que, em princípio, é público o processo. Por outro lado, a punição do segredo de justiça tem uma multa penal muito baixa. Não dá azo a que se aplique medidas intrusivas na investigação das violações. Devia ser alargado? A multa penal? Não, repare, o segredo de justiça não tem a importância que as pessoas pensam que tem. Porque o segredo de justiça foi criado para proteger a investigação. Só mais tarde é que foi entendido que também devia proteger os direitos de personalidade. Mas este momento é um momento de uma grande tensão entre direitos. Começam logo pelos direitos da personalidade. Se vir as vossas emissões e as vossas edições de jornal, veem que o uso de palavras ofensivas e de difamações a políticos é usual. E ninguém reage a isso. Porquê? Porque os direitos de personalidade foram-se degradando na concepção do espaço público com grande responsabilidade por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que mudou agora um pouco a agulha, porque saiu o protocolo número 15 que impõe que se tempera essa situação. Não pode continuar como está. Porque os direitos de personalidade valem tanto como a liberdade de expressão. Tem que haver uma ponderação entre os valores para ver onde é que está o lugar concreto em que se salvam, em que se protegem ambos os direitos. Mas voltando aqui ainda à questão da comunicação social, que pedi-lhe um comentário ao seguinte. Num processo da Start Campus houve um recurso de medidas de coação em que o Ministério Público apresentou um documento anexo com duas mil páginas com recortes de jornais. Ou seja, é o Ministério Público que utiliza as notícias que foram feitas com base em violação de segredo de justiça a seu favor. Portanto, aqui, acha que o Ministério Público é que está a alimentar algumas notícias para depois fazer pressão junto aos juízes? Não, não acho isso. Mas eu não juntaria as notícias de jornais. É um processo. Depende do critério do magistrado, obviamente. Depende do critério. Não é estranho isso? Não é estranho, mas depende do critério. Eu não faria isso. Até porque as notícias de jornais não nascem nas redações. Nascem porque há pessoas que levaram às redações os factos. muitas vezes são pessoas interessadas no processo. Muitas vezes. E eu percebi-me disso durante muito tempo. E, por dia de regra, os jornais ou as emissoras publicam. Portanto, é uma maneira de pressionar a justiça. Tudo isso deve ser ponderado. E eu sempre fui entusiasta no sentido de haver reuniões e de haver colóquios que juntassem magistrados e jornalistas. Porque trabalham numa área que não tem que colaborar com a justiça, nem a justiça com a comunicação social, mas são áreas contíguas. Nos últimos meses ficámos também a saber que há políticos escutados pela justiça há quatro anos. Diria que o país tem um problema com escutas que nunca conseguiu resolver e que se normalizou? O país tem um problema com as escutas. Há um abuso de escutas? Diria que os meios tecnológicos evoluíram de tal maneira que os agentes da justiça se sentiram atraídos para, numa linguagem comum, para investigar sentados. A ideia que dá é que muitos processos existem só com base em escutas. Admito isso. E as escutas têm a tendência a um meio excepcional de investigação. A escuta é um meio de adquirir meios de prova. A explodência agora entende que ele próprio é uma prova. Não era essa a finalidade inicial. Mas o que acontece com as escutas é que elas têm tendência para expandir no tempo e no espaço. Deixam de ser escutadas só as pessoas que têm a ver com o processo, mas a família, os amigos e pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Penso que é uma matéria hoje que lesa direitos fundamentais das pessoas e que devia ser analisada em profundidade. E aí é um excesso por parte dos próprios atores do sistema de justiça, não é? Sim. Por parte do Ministério Público e dos juízes. É evidente que só pode haver escutas com a autorização do juiz e geralmente com a formação do Ministério Público. Todos os meios intrusivos da vida privada e da autonomia individual devem ser usados com parcimónia e segundo o princípio da proporcionalidade. No meu tempo havia muito menos escutas que não havia meios para fazer escutas. Eu sempre fui muito prudente nessa área porque a escuta é um meio invasivo, intrusivo da vida privada e mais da própria capacidade das pessoas agirem e interagirem sem medo e sem receio. Uma certa limitação legal do uso de escutas devia ser pensada? Não. É necessário. Portanto, se quisermos defender-nos contra a criminalidade e particularmente a grande criminalidade tem que haver escutas, obviamente. Sobretudo, por exemplo, no terrorismo, no tráfico de droga, nos crimes violentos, tem que haver que é a única maneira por vezes de conseguir investigar e chegar a bom porto. Mas, como dizia, que tem a ver mais parcimónia, tem que ser, por exemplo, a atitude de um procurador-geral da República também de passar essa mensagem de que não se deve exagerar? O Procurador-geral da República tem exatamente a função de instruir, de dirigir a magistratura do Ministério Público e de atuar quanto aos meios e que podem ser utilizados ou devem ser utilizados. Nem todos os meios que são legais podem ser utilizados de uma forma que eu diria não proporcional. Sobre este caso trata-se de João Galamba, do ex-ministro que foi escutado durante quatro anos e o que o país sabe é que a Procuradora-geral da República acha normal e acha até que podia ser mais tempo. Sim, mas a senhora Procuradora-geral tem a opinião dela e, portanto, não é, por assim dizer, uma decisão que se imponha a todos os tribunais e só se imponha ao Ministério Público quando muito eu tenho uma ideia de que um escuto que dura quatro anos sobretudo ou um membro do governo repare e aqui há tempo de intervir por causa de quase a madeira porque achei que era um caso que devia ser explicado. A vida política tem uma exposição muito maior do que qualquer exposição da vida privada ou da vida ou da função pública e, portanto, para se tornar eficaz e livre de pressões não deve estar sujeita por qualquer motivo mínimo a esse tipo de atuação intrusiva de escutas muito menos durante anos. Afinal, os membros do governo são ou não pessoas iguais às outras? São iguais como pessoas não são iguais como cidadãos que exercem funções públicas porque exercem funções de muito melinda que têm também que ser protegidas num sentido que não podem dirigir, não podem gerir a coisa pública com uma pressão constante sobre eles e com ameaças de que a vida pessoal e familiar venha para a praça pública. Deve haver um especial cuidado Deve haver um especial cuidado com a comunicação social qualquer notícia que recebem quanto a factos políticos e exigem da vossa parte uma grande uma verificação e um especial escrutínio porque o próprio sistema partidário vive do antagonismo e da da do diria do antagonismo e da contradição entre testes e antíteses e portanto o ruído existe sempre é necessário da vossa parte e da parte da justiça um especial cuidado. Em 1994 foi encontrado um microfone no seu gabinete na Procuradoria Geral da República nunca se percebeu ao certo o que é que aconteceu diria que não se prendeu nada com o que aconteceu nessa altura? Repare essa altura se formos falar em tempo histórico é uma altura pré-histórica porque não havia os meios de invasão que há hoje o próprio microfone que foi encontrado era o microfone de rádio transformado num aparelho escuro mas devíamos ter aprendido devíamos ter aprendido que todas as pessoas e particularmente os titulares do poder estão sujeitos a essas manobras e que hoje acontecem em muito maior grau porque há realmente novas tecnologias que são eficazes e potentes para isso Há pouco estava a falar sobre a madeira de que quando houve as buscas na madeira o senhor defendeu que era preciso uma explicação cabal e urgente sobre a ida de centenas de inspectores à madeira já teve essa explicação desde então já percebeu foi dada uma explicação pelo senhor diretor-geral da polícia judiciária a senhora procuradora já entendeu que chegava as explicações não eram para mim eram para a comunidade portanto para mim tudo bem agora de facto a situação da madeira exigia uma particular sensibilidade é uma região autónoma que sempre com uma sensibilidade muito própria quanto à soberania e quanto aos poderes da própria região portanto chegar à madeira com a utilização de aviões militares e com 140 agentes criou uma equação sobre as pessoas visadas que não está prevista no código de processo penal os meios de equação estão lá outros meios de equação têm que ser muito muito bem medidos pelos agentes da justiça que é evidente que chegar a uma região autónoma chegar dois aviões militares foram dadas explicações com tanta gente que fez um desembarque que eu diria portanto de certa maneira disciplinado tal como se fosse uma operação militar pareceu-me excessivo e tão excessivo quanto se viu depois que talvez não houvesse essa necessidade porque as pessoas que foram detidas os documentos que vieram para Lisboa deram lugar a uma libertação dos circuitos tenho curiosidade em relação a outro caso que está em curso o parlamento prepara-se para ouvir para pedir explicações do presidente da república sobre o designado caso das gémeas essas explicações também deviam ser pedidas pelo ministério pelo ministério público olha a não ser que haja elementos que não posso sequer antever eu como cidadão acho que tudo isso é um exagero e lamento muito que tenha avisado o senhor presidente da república porque o presidente da república todos dizem tem uma magistratura de influência recebeu o livro quando era procurador-geral da república que recebia muitas cartas cartas de pessoas normais de pessoas que tinham razões de queixa e cartas de pessoas que tinham problemas de sanidade mental sempre dirigia essas cartas para os lugares onde eram porventura ou deviam ser apreciadas e não afirmo com nenhuma de tráfico de influências ou de violação de direitos fundamentais ou das minhas funções penso que é um exagero tem muita pena e tem perplexidade que a assembleia da república continua a discutir isso e tem sobretudo porque há na esfera da democracia uma certa necessidade de ter em conta a função de cada agente político e antes de tudo do presidente da república a comissão de inquérito pede por exemplo o acesso a comunicações privadas entre Marcelo de Rebelo de Sousa o seu filho e também Lacerda de Salles isso não é razoável não sei não quero interromper nos poderes da assembleia mas a assembleia da república quando investiga deve agir com os mesmos caracteres de competência técnica e de bom senso que existem que existem para os meus tratos espero que isso esteja a ser feito pela assembleia isto serviu para acredita para atingir o presidente da república de alguma forma não sei se serviu para isso mas de facto atinge de facto atinge e eu diria que fragiliza não sei se é isso mas de facto isso tocou-me acho tudo isso muito estranho eu teria necessidade de saber mais coisas e por exemplo se me explicarem que há outras coisas que não vieram à luz do público e aí é que se tornaria necessário uma boa comunicação com o público uma boa comunicação tudo aquilo que eu vejo aí é aumentarem o enredo a densidade do enredo e criarem mais suspensões são pessoas que porventura podem não ter nada a ver com ação e o ministério público aqui também devia dar algum tipo de explicação porque o processo está a correr paralelamente o inquérito por um lado na assembleia e por outro o próprio inquérito a investigação do ministério público pois está também não temos nenhuma explicação naturalmente que estão à espera de que a assembleia da república decida acha que devia haver uma explicação também do ministério público sobre este caso a explicação que pode ser dada já está nos médios porque a explicação é a mesma que não os deputados portanto aquilo que resulta do contraditório entre os vários partidos políticos devia resumir seus fatos políticos e não extravasar a não ser que seja explicado porque é que há um fato que tem relevância criminal sobre o manifesto 50 gostava de perguntar o senhor já disse concordar com algumas das ideias para reformar a justiça incluídas no manifesto 50 mas que não aceitaria subscrever o documento porque acha que quem o assina está a exagerar nas críticas ao sistema gostava de perguntar para deixar claro qual é a parte que concorda e o que é que discorda mais a parte a parte que eu concordo é o primeiro comunicado que foi feito que era exatamente 50 mas depois houve uma fuga para a frente e criando aquilo que eu já chamei uma espécie de coro da tragédia grega que comenta tudo aquilo que está a acontecer e não é esse o papel das pessoas que na democracia querem construir é preciso construir e muitos dos secretários são pessoas que têm competências políticas acho que a grande solução que falta implementar é política e deve ser implementada através de leis porque não vale a pena poder aclarar um problema muito grave no nosso país e não devemos me estudar tudo a situação dos tribunais administrativos e fiscais é totalmente intolerável ainda há dias estive com um advogado que tem um processo nesses tribunais há 23 anos é totalmente intolerável e deve ser feito imediatamente alguma coisa para melhorar o sistema a meu ver como observador eu direi a lei foi mal feita foi mal executada e estamos agora tantos anos depois numa situação que é perfeitamente intolerável e que viola gravemente direitos fundamentais das pessoas o governo já veio dizer que está preparado para uma consensualização sobre uma reforma da justiça essa reforma da justiça que prioridades é que devia assumir? repare há reformas da justiça que eu chamaria de primeiro grau que são questões da logística questões orçamentais questões em tendência para os tribunais funcionarem isto é agentes em número suficiente instalações adequadas e coordenação da gestão a gestão hoje é multipolar está no conselho superior da administratura está no ministério da justiça está no conselho superior do ministério público mas em segundo lugar há que tecnicamente reajustar leis que perderam a sua eficácia e que tem que ser vistas uma a uma e depois em terceiro lugar mas talvez a mais importante é necessário prestar atenção a esta sociedade que evoluiu já não é a sociedade há 50 anos e é portanto necessário tanto modificar eu o presentei publicamente há dias numa conferência que fiz cerca de 20 medidas que deviam ser tidas em conta e é necessário portanto seguir esse caminho agora não pensem que as coisas vão mudar a curto prazo noutros países a situação é praticamente a mesma o nosso sistema de justiça compara bem com outros países exceto como digo nos tribunais administrativos e por outro lado em aspectos que eu acharia que devíamos revisitar por exemplo eu propus publicamente que houvesse uma auditoria a todos os casos que estão nos tribunais administrativos e fiscais com mais de 6 anos uma auditoria temos que saber porque é que estão lá mais de 6 anos 6 anos já é muito tempo mas pronto condescendendo acho que 6 anos houvesse uma auditoria para sabermos isso também seria necessário portanto não diria auditar mas que os conselhos em cada caso em que houvesse uma ilusão grave do direito fundamental apurassem as razões porque é que isso aconteceu e eu penso que isso pode estar a acontecer mas nunca foi mesmo e eu recordo-me também no meu tempo também as coisas não eram muito diferentes as pessoas não têm grande sensibilidade para esses aspectos porque o grande poder que tem a magistratura e particularmente os juízes é também uma grande responsabilidade e uma capacidade de explicar publicamente porque é que foi decidido de uma maneira não de outra e acha que a possibilidade de consensualizar algumas dessas propostas entre os dois maiores partidos eu acho que sim agora não podem repetir os mesmos erros do passado que é portanto reunirem especialistas de uma área que tem pouca cultura jurídica em todas as áreas que têm a ver com a saúde porque um processualista vai com certeza densificar ainda mais o processo um privatista vai dar importância aos direitos privados um penalista vai ter tendência para aumentar as penas é necessário que haja um equilíbrio que garanta o pluralismo e que permita aquilo que eu gostaria de transmitir com a ideia de que é importante uma visão cultural social da justiça saber o que é hoje esta sociedade e o que é que ela necessita por exemplo um elemento para mim eu não sei se isso vai ser tomado em conta o processo escrito tal como existe devia ser substituído por um processo oral porque hoje o conhecimento é instantâneo o conhecimento hoje não suporta que se esteja a escrever peças durante meses ou que esteja portanto o conhecimento é instantâneo e hoje há meios para salvaguardar a oralidade a gravação por exemplo tornava mais rápido todo o processo tornava muito mais rápido outra coisa que devia ser feita e isso choca muitos políticos mas eu não importo que fiquem chocados aquilo que está a acontecer com o Ministério Público já acontece em poucos países o chamado princípio estrito da legalidade da ação penal o Ministério Público tem que investigar tudo nos megaprocessos se há um crime muito grave de corrupção tem que investigar isso mas também por exemplo uma difamação ou um furto de uma quantia pequena portanto isso faz crescer os processos atrai os investigadores para bagatelas porque é mais fácil investigar bagatelas e os processos tornam-se megaprocessos era necessário ver isso tudo e portanto eu penso que é necessário filtrar o que o Ministério Público investiga que investiga e a judiciária depois também é necessário hoje portanto nós temos uma polícia judiciária é excelente mas o que diz a lei e o que também preconiza a Constituição é que é dirigida por uma Estado os magistrados têm que exercitar o seu papel de dirigir as polícias portanto não é meter-se na investigação comum mas é portanto nessas grandes questões que implicam com direitos fundamentais que implicam com a privacidade que aplicam com o direito ao bom nome darem instruções sobre o modo como se deve investigar o senhor dizia há pouco que a sociedade deixou de acreditar na justiça e que isto é uma situação também transversal noutros países acha que a justiça está em crise neste momento? não está em crise a justiça sempre foi uma atividade das atividades humanas é porventura uma das mais incertas porque não é o juiz que descobre os factos são as partes são as testemunhas e se as testemunhas não têm um compromisso ontológico com a verdade elas vão mentir no tribunal e portanto há uma incerteza que é natural qual é a maneira de absorver a incerteza? é a confiança é necessário repor a confiança e isso é o que mais urgente temos que fazer agora quando todos os dias aparecem nos jornais políticos agentes empresariais a criticar a justiça portanto isso gera um efeito de escândalo e de perturbação que não ajuda a confiança deixa-me perguntar que a discussão política das últimas semanas meses e se calhar daqui para a frente vai ser a mesma é só em torno da viabilização ou não da proposta de orçamento do Estado a política está a centrar mal as suas prioridades por exemplo podíamos estar a falar todos os dias sobre esta reforma da justiça e menos sobre via-liza ou não via-liza o orçamento do Estado o orçamento é fundamental é um instrumento de governação sem um orçamento é muito difícil governar e a própria reforma das leis também está no fundo dependente do orçamento o que eu acho é que devia ter-se já iniciado não direi um debate mas um estudo sobre um modo de debater o candente problema da justiça e ele não é só o nosso o problema existe em praticamente todos os países mas no nosso com uma acuidade especial que resultou e eu escrevi sobre isso resultou de um fator resultou a magistratura foi reformada com o 25 de abril e não teve tempo no fundo para estudar as suas relações com a opinião pública porque a comunicação social portanto emancipou-se muito mais depressa com as escolas de jornalismo com a criação de títulos agora quando se comemoram 50 anos aparece um fenómeno contrário a comunicação social também está numa grande crise e eu devo dizer que me perturba isso porque é tão fundamental uma boa justiça como uma boa comunicação social não sei se sabem mas muito recentemente foi aprovada uma diretiva a preconizar que devia haver um apoio económico do Estado aos órgãos de comunicação social com independência e de modo a não beneficiar ninguém mas já ouvi agentes políticos dizer que isso seria impossível porque se deveria sobretender todas as regras mas hoje as regras são subvertidas porque estão a ser distintos órgãos de comunicação social estão só à ameaça de extinção outros órgãos os jornalistas vivem num estado muito precário em termos da sua remuneração e há uma ameaça permanente de que daqui a algum tempo só sobrevivem os jornais que dependem de grupos económicos agradeço mais uma vez José Cunha Rodrigues antigo procurador geral da república está terminado esta hora da verdade que teve gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Marta Pedreira Michão regressamos em setembro para uma nova temporada deste Hora da Verdade de Rui Glória e a gravação de Rui Glória Obrigado.